A expectativa é tão grande do carnaval do Clube Cap, Jardim de Piranha, Seridói do Estaca, até, olha só, Folião, esperando aqui já acampado. Vamos conversar com ele na rede, dormindo. Opa, seu Ranieri, seu Ranieri, olha só, tá dormindo aqui acampado. Começou, 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 começou. Começou ainda não. Tá acampado pra esperar o carnaval, Ranieri? É, rapaz, eu soube que aqui no Cap esse ano o negócio vai ser quente, vai ser bacana. Não, a gente já veio aqui, já pra resolver bem o lugar aqui, pensei que já tivesse começado. Mas estamos na frevança aí, pra começar a folia de Momo. Tá acampado, já esperando o momento certo? É, sair de Recife, carnaval de Olinda, aproveitar aqui esse ano o carnaval no Cap, que vai ser pegando fogo o negócio aqui. É como brasa no salão. Estamos esperando. Convido vocês a virem participar do carnaval em Jardim de Piranha, Clube Cap, number one do carnaval do interior do Rio Grande do Norte. Folião já acampado, esperando o Cap e Jardim de Piranha em 24 e 28. Ranieri, bom carnaval pra você. Sucesso no palco. Obrigado. TV União, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.